Comida e água vêm e vão com as estações, e os animais seguem de uma região para outra em enormes migrações. O serengete é o local do que muitos consideram a migração mais dramática, com manadas gigantes de milhões de animais. Cerca de 750 mil zebras e 1,2 milhões de guinus, bem como gazelas, viajam da área no sul da Tanzânia para Maasai Mara, no sul do Quênia, e voltam conforme as chuvas mandam. Nessas migrações, esses animais vão enfrentar grandes obstáculos e muitos deles não chegarão ao seu destino. No caminho, eles estarão sujeitos ao cansaço, falta de comida e água ao longo de várias partes do caminho. Eles também estarão entrando em terras desconhecidas e ficando mais vulneráveis a diversos tipos de predadores. Muitos predadores conhecem as rotas e esperam os animais passarem por elas para matar os mais velhos e fracos das manadas. Na terra, os leões, hienas, leopardos, cães selvagens se fartam. Mas é na água que até mesmo os animais mais saudáveis também viram comida. O crocodilo do Nilo está esperando com uma poderosa mordida. As zebras não são as melhores nadadoras do reino animal. Mesmo assim, precisam atravessar os grandes rios. E é por isso que o crocodilo ataca e mata muitas zebras. Uma única zebra pode alimentar alguns crocodilos, só que eles matam várias. Além disso, muitas outras morrem afogadas e também viram refeição. Essa é a história da vida de uma zebra. Onde elas precisam escapar de muitos predadores na terra, mas é na água onde o seu maior pesadelo a espera.